Música Sou o professor Wellington, Wellington Bueno, moro aqui em Marisias, trabalho no Núcleo de São Sebastião, Marisias, Instituto de Esporte de Educação, trabalho junto com o professor Rafael Dias e o estagiário Mateus, a gente desenvolve aulas de surf e futebol aqui no Núcleo. Música Música O mar não puxava para o raso, eu não conseguia, eu ficava pegando onda no raso, aí eu não passei, mas tudo bem, o que importa é competir. E você gosta de surfar aqui em Marisias? Muito. Como é que são as aulas de surf? Muito legal, muito legal, quanto mais com os professores e com meus amigos. Como é que funciona a aula? Explica um pouquinho como é que é uma aula de surf, senhor. A aula de surf é que o professor dá lição para a gente, às vezes, depois ele alonga com a gente, leva a gente lá para surfar, fala o lugar para a gente surfar, leva a gente até lá no fundo, ajuda a gente. Música Música Muito importante essa competição local para os alunos, os alunos poderem mostrar o que eles aprendem na aula, nas competições, mas na intenção de participar, interagir com outros alunos, com outras crianças, outros surfistas, aprender assistindo também outros surfistas que são melhores e tentar desenvolver mais. Então a gente trabalha com alunos a partir de seis anos, de cinco a seis anos, até dezoito anos. Apesar de ser um esporte individual, a gente tem que trabalhar bastante no coletivo, que eles se ajudem, que eles tenham uma autonomia no mar, mas com respeito e sempre na aula um olhando pelo outro, um zelando pelo outro. A gente tem muito aluno, a gente tem cerca de 80 alunos na aula de surf, não numa aula dividida entre avançados e iniciantes. E a gente trabalha sempre com essa questão da segurança, que eles se ajudem e que eles evoluam gradativamente com o tempo. Música Foi legal, é o meu primeiro campeonato forte, gostei de ter entrado no mar, senti a sensação de... de surfar assim, ir em campeonato. Esse aqui pegou quantas ondas na bateria? Uma também. Nossa, tava ruim o mar ou não? Tá, não. Tá legal, mas... É pra você que tava ruim? Fiquei nervoso, aí... Ficou com tudo. Música Suave, manda rasgada, batida, é... aéreo. É um prazer, viu? Prazer. Agora, suave? Vou nada. Meio pra isso. Tô cansado. Música 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 Música